Minhas marcas, minha mãe. Esse é o tema de hoje para homenagear as mamães do Colégio Interativa. Não tem tema mais apropriado, viu Kelly? É verdade, né, Júlia? É verdade. Esse ano o Colégio Interativa completa 30 anos e são 30 anos em que nós estamos tentando marcar as vidas das crianças e, consequentemente, das famílias. Então, nós escolhemos o tema das marcas para também aproximar das mães, fazendo com que elas pudessem refletir sobre as marcas que elas deixam nas vidas dos filhos, né? Então, é muito importante, é muito gostoso porque a marca da mãe a gente leva para a vida inteira. Exatamente. E uma programação bastante intensa nesse dia. Hoje nós trabalhamos com todo um aporte de recepção das mães para trabalhar com essa condição do carinho e as crianças foram levadas a refletir sobre as marcas também da escola. Então, nós trouxemos essas marcas. A marca da saúde, a marca da alegria, a marca da música, né? Que muitas vezes a mãe gosta de cantar para o filho e, principalmente, a marca do beijo. Porque o beijo, né? O presente que as crianças confeccionaram é um porta-batom. E por que do beijo? Porque o beijo, ele parece que é uma marca superficial, mas, na verdade, é uma marca muito profunda. Quando nós beijamos os nossos filhos ou quando nós somos beijados por eles, nós os marcamos e eles nos marcam profundamente. Com certeza. Então, por isso que nós escolhemos todo esse aporte de trabalho. Eu sou o girassol, você é o meu sol. Foi esse o tema trabalhado com o nono ano do Colégio Interativo. Roger, eu gostaria que você me explicasse um pouco mais sobre esta integração, sobre esse envolvimento dos estudantes, inclusive nesse tema. Tema lindo, né? Tema lindo, bonito, né? Eles decidiram esse tema em uma votação, onde eles escolheram esse trecho da música. Eu sou o girassol e você é o meu sol. Então, foi um momento muito especial, porque foi um trabalho coletivo, onde cada aluno produziu um girassol com o seu nome e foi produzido um sol onde o nome das mães estava no sol. representando o quê? Como um girassol, a mãe guia esses alunos. Eu vejo que você está com um pedaço... Olha, delicioso! Hoje eu vou sair dois quilos mais gordo daqui. Bom, mas já fez muita ginástica, muito treinamento físico aí. Sim, hoje pode, hoje pode. Hoje pode, né? Hoje é um dia de festa, um dia de comemoração. O Colégio Interativo proporciona esse estar em família, esse estar em casa. Inclusive, a mamãe Zélia tem um depoimento muito interessante para contar para a gente, né, Zélia? É, Julia. A minha filha começou pequenininha na Interativa, desde o maternal, do infantil. Passou por todo um processo. Aí eu resolvi trocá-la de colégio, mas ela não se adaptou ao sistema do novo colégio. Aí eu tive que voltar às raízes, voltar para a Interativa, que é onde ela está agora. Super feliz, né? Se você entrevistar ela, você vai ver que ela não troca o colégio por nada. Toda sorridente. É, super feliz. Ela sentia muita necessidade de amigos, de ser acolhida. Foi muito bem acolhida no colégio. Né, desenvolveu muito. Eu estou muito feliz com os resultados dela, porque, na verdade, é assim. A minha filha, ela tem uma base. E é essa base do colégio, família. É um colégio que proporciona o melhor para todos nós. Não só para os alunos, como para a família também. Agora, hoje, Dia das Mães. Eu quero a sua mensagem para a mamãezélia. Mãe, eu te amo muito. E você não só é uma mãe para mim, como uma amiga. E tudo mais que você me imaginar. Não tenho palavras para falar o quanto eu amo você. A Luana, gente, tem 12 anos. Praticamente nasceu dentro do colégio Interativo. O que você diria, neste momento, para a mamãe? Uma mensagem. Aquilo que se passa no seu coração. Que eu amo ela. Ai, que delícia receber isso. Essa declaração de amor de uma filha querida, né, Lu? Isso, isso mesmo. A Luana é uma filha muito querida, né, Luana? E tem uma letícia também. Não posso deixar a outra de fora, né? Não pode deixar. Não dá problema. Agora, hoje, Lu, tem um significado bem diferente. Tem um diferencial, porque o colégio Interativo, ele reúne, ele integra as famílias. Fala para mim um pouco mais do significado desse dia para você. Então, é um momento que a gente, por causa das correrias do dia a dia, a gente acaba deixando de ter esse momento, né, de estar num campo, né, estar escutando uma música e ter a declaração do filho, que daí você não tem como, né? Dá para fugir do computador, da internet, dos jogos, né? Mas é um momento muito gostoso. E você fez a ginástica, o trabalho laboral? Sim. Ah, gostou? Olha só, gente, o Léo entrou no maternal no Colégio Interativa. Faz um tempinho já, né, Léo? Faz bastante tempo. O que você acha do Interativo? Eu gosto bastante do Interativo, acho ele muito legal, bastante informações e tal. Você participa daquelas maratonas de iniciação científica? Sim, sim, é o tipo, é um orgulho, né? Cada ano que passa é uma emoção diferente. É muito gratificante para a mãe, sempre uma emoção. Mas, Elisângela, o que significa, Elis, ser mãe? E ser mãe nos dias atuais, hein? É diferente porque você tem que acompanhar a atualidade, acompanhar a internet, jogos. É, hoje não é igual nós, né? Jogava futebol, jogava, é... Pets, pega-pega. Hoje não, hoje é computador, é internet, é Twitter, é Facebook, a gente tem que ficar antenado. Ô, Léo, dia das mães. A mamãe está aqui do teu lado. Eu quero que você dê uma mensagem para a mamãe. O que é que você diria para ela nesse dia, aquilo que se passa aqui, ó, no seu coração? Eu amo muito ela e eu quero o melhor para ela. Professora de Artes, a Régia Rodrigues fez parte e muito bem, com muito bacana, todo o presente, as toalhas maravilhosas. Como é que foi o envolvimento dos alunos nesse trabalho em Régia? É, o dia das mães para o colégio interativo é uma data muito importante. Então, nós começamos com bastante antecedência a planejar qual será o presente, qual será a dinâmica, qual será o tema que vai envolver toda essa data especial. Então, todas as turmas fizeram uma toalha, como nós estamos fazendo um piquenique. Então, cada turma fez uma toalha customizada, uma toalha para as mães e cada turma escolheu o tema que iria trabalhar. Então, a técnica foi o patchwork e nós temos uma toalha diferente da outra. Como o tema desse ano é a marca do beijo, então o presente será um porta-batom de couro que o aluno também customizou com uma frase dedicada à sua mãe. Ah, é? Qual foi a sua frase? Eu te amo, mamãe, você é muito querida. Olha só, gente, agora só sorrisos, mas antes nós tivemos lágrimas, mais lágrimas de muita emoção. Tanto que a Letícia veio preparada com caixinha de lenços, caixinha de lenços e tudo? Tudo. Quem é que chorou? Ela. Ah, e você? Se emocionou também? Também. Chorou também? Chorei. Opa, então lenço hoje, haja lenço, né? Não, eu saí de casa e ainda voltei e falei, ai meu Deus, esqueci a caixinha em casa, tem que voltar para pegar, porque sabia que ia dar um chororô danado. Agora, emocionante todas as homenagens aqui do Colégio Interativo, né, Ana? Pois é, é o primeiro ano que ela está estudando no colégio e a gente já tinha visto, assim, pela internet, tudo, que ia ser mais, ia ser alguma coisa desse tipo, mas que ia ser emocionante. Eu vi outras mães falando, ai, o dia é maravilhoso, não sei o que, mas tem que preparar a caixinha de lenços que vai chorar mesmo. Eu já vim preparada porque eu sou chorona, né, então, você lembra, né? Opa, com certeza, superou as expectativas, o colégio supera as expectativas, hein? Demais, demais, o colégio é maravilhoso, eu estou super gostando, dá super apoio em tudo que a gente precisa, pedagógico, educacional, tudo, o colégio é maravilhoso. Bom, Letícia, prepara o lencinho já para a mamãe, porque eu acho que vai ter mais lágrimas aqui de emoção. Faço uma homenagem para a mãe, o que é que você sente, o que é que está aqui no coraçãozinho para você falar para a mamãe hoje, hein? Bom, o que eu sei é que ela cuidou de mim muito, ela é uma mãe especial para mim e cada coisa que ela faz me inspira mais. Tchau, tchau.